Maranata! Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, estou aqui com... A vovó... E a Lizzy! E, gente, eu estou muito ansiosa para o vídeo de hoje. Vocês já viram aí no título. E é isso mesmo. Vamos pedir o cardápio inteiro de sobremesas do McDonald's. Meu Deus! Socorro! É verdade? É verdade. É verdade. Gente, estou muito chocada, entendeu? A gente vai comer tudo nós três aqui. E aí, a gente está indo agora em direção ao McDonald's nós três aqui para pedir todo o cardápio, comer, ver qual é o mais gostoso. Porque a gente sempre pede, quando a gente vai nesse vestibule da vida, as mesmas coisas. Vamos inovar agora e vamos ver se tem sobremesa mais gostosa que a gente pedir. Eles estão comendo a bolinha? Não, não, não. Está precisando de um doce mesmo, né, galera? Nós vamos comprar o cardápio inteiro de doce, de doce, de doce. Nós vamos comprar. Nós vamos ficar gordinha, gordinha. Na porta dele. Ô, gente, vê se eu posso com essas duas criaturas na minha vida. O nome dela é Emily. Ela é toda famosinha. Ela só compra na ponteira. E na hora de passar. E na hora de passar. E na hora de passar. O nome dela é Jennifer. Estamos chegando para comprar o cardápio inteiro de sobremesa. Nossa, olha, vira, 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 vamos entrar, não vamos no drive-thru, ó, entra pelo estacionamento, ali, ó, nessa vitrojinha aqui, ó, isso, chegamos, eu amo doce, você ama doce? Hoje você vai poder comer todos os tipos de doce que tem no McDonald's, desde a noninha, ó, senhor, você pode comprar qualquer doce que você quiser no mundo, Pode comprar 20 milhões de doces? 20 milhões de doces, mísericão, pode ser aí pra estacionar, e aí, ó, além de torta, sorvete, um monte de coisa, casquinha, milkshake, sundae, Ô, gente, e não sei vocês, mas é assim pra mim, milkshake, pra mim quem ganha é o Bob, pra mim quem ganha é o Bob, você tá fazendo a minha voz para estacionar, É, batata frita e sorvete em geral é McDonald's, não tem essa, e lanche é Burger King, vocês são diferentes? Coloca aqui nos comentários, o que cada tipo de, lá, lá, o qual cada coisa que vem de fast food é melhor nos fast foods, acho que deu pra entender, né? Mas hoje, olha, Elise, você vai deixar essa bola, vai deixar essa bola, vai deixar essa bola, vai deixar essa bola, mas estamos mudando de assunto, mas hoje vamos fazer o que? Gente, eu tô assim, Zé, rimatou de queixo caído, Brasil. Vou comprar tudo, entendeu? E as pessoas já estão me olhando, tipo... Tá vendo que ela e o YouTube vai querer pedir tudo e eu vou me ferrar. Mudou de assunto legal. Oi, Natasha, tudo bem? Eu vou pedir toda a sua cardápia, sua beleza, tá? Que incrível, né? Olha aqui, estamos com o cardápio e eu vou escolher aqui e vou mostrar um pra vocês. O shake vai ser esse daqui, de uma rotina e não vai ser nenhum desses dois. Já pedi um McFlurry, Rocks, vamos pedir um top salad de chocolate. Um salad, esse que é do que, Val? Escolhe um aí. Sundae. Vó, salad é do que? Eu acho que o caramelo é muito enjoativo, né? É condicina de chocolate, né? Cobertura de chocolate? Mas é igual a top sundae. Então, cobertura de morango. Então, vamos pedir um de morango. O Mc Colossus vai ser esse daqui mesmo. Casquinha, vamos pedir uma baunilha? Ou mista? Ah, eu prefiro mista. Então, vamos pedir uma mista. Essa tartinha aqui tem banana e maçã. Qual você acha que é mais gostoso? Assim, é banana ou maçã? Isso. Acho que é maçã, né? É banana, é banana. Gente, acabei de achar, olha ali, ó. Tem o McFlurry, tem o Rocks e o Copenhagen e o Kit Kat. E aí, eu vou pegar esses três aqui, ó. Que são diferentes. O preço aqui também é bom, né? Vou falar pra vocês o preço. Olha aqui, ó. R$ 79,00. De que, vó? De doces. Minha vó deu uma latinha de ceia ali com dor no coração. Gente, olha aqui o nosso medido. Olha o tamanho da listinha. Tirando essa água, que a gente pediu duas águas, né? Porque ela está indo. Precisamos subir lá em cima de tomar água e tirando dois cheeseburgers. Soca! Soca! Gente, eu vou comer a meu lanche, que acabou de sair, antes de vir esse mar de sobremesa. A minha foto não cheia. Eu não sei. A gente tá muito louca. R$ 80,00 de doces. Soca! Soca! Cadê a... Cadê a... Gente, eu tô parando o McDonnell. Olha isso. Tanto de sobremesa que já foi feito. Já foram feitas um milkshake e três McFlurry. Olha isso. Eu não posso pegar peixe, eu tô fazendo... Tipo, eu... Que agonia. Não quero que derreta. Jesus. Ó, isso aqui você tem que segurar, que elas não conseguem deixar na bandeja. Peraí. Tô chocada. Tô chocada. Gente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa muito, muito, muito like. Coloca um monte nos comentários. Que eu vou em outros lugares, eu peço realmente o programa inteiro, entendeu? Com salgado, salada, molho, tudo. E aí, também me deixem sugestões de lugares. Porque aí... Imagina a gente fazer isso, tipo, ó. Um coleto. Imagina a gente fazer meus vlogs. Imagina a gente fazer um monte de lugar. Com sorvetria por quilo. Senhor, coloque aqui nos comentários e deixa muito like. Gente, até meu cabelo tem gerente. Olha isso aqui. Tem... Chupa essa casquinha, vai. Pode pegar. Não, pega na mão. Na sua mão. Ah, eu tinha que ser... Jesus. Ai, que delícia. Gente, olha isso. Olha isso. Tem três McFlower. Tem o milkshake. Pode. Tem o sundae, tem o prop sundae, tem a casquinha. Todas as coisas. Tô esperando só a tortinha. Porque elas falaram que iam me chamar. Porque elas foram... A de banana tinha um monte. A de maçã é a que eles mais vendem. Jesus. Eu tô... Chocada. Chocada. Primeiro experimentar. Qual a primeira? Fala um pouquinho mais alto, fala. Ah, eu nem sei. Acho que é isso aqui, ó. Tá bonito. Olha, então vai, vai. Eu quero experimentar isso aqui, ó. McFlower de Kit Kat, gente. Olha isso. O primeiro que eu quero provar é o McFlower de Kit Kat. O que eu quero provar é o McFlower de Kit Kat. Uhum. Bora, senta aqui do meu lado, ó. Não, 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 não. Então senta, vai. Alice, dá pra provar qual? Sondae de morango. Vem. Vem, vem. Vem pra provar. Vem. Vamos ver um doce, gente, socorro. Eu quero experimentar todinho agora. Você vai experimentar o chocolate com um sorvete. Meu apete é lindinho. Eu gosto do meu braço. Boa prova esse. Boa, puxa na cadeira e senta aqui pra todo mundo te ver. Dias, vem mais pra cá. O cabelo não cabe. Então você senta metade e metade a bunda. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Gente, é muito bom. Tem mais, tem mais. Muito bom. Tá caqueira mesmo, tá caqueira. Não tá pegando. Vai. Experimenta isso, vamos trocar agora. Continua com ele, tá que eu vou descerado. Lijo, ovo. Que delícia. Eu tô muito feliz. Nós vamos direto pro hospital. Diabete. Meu Deus do céu. Lijo, você viu que é chocolate. Então, Ju, acho que é um paçoca. Só que eu vou dar no café. Fala, fala. Lijo, Lijo. Lijo, açaí com... Um mescal. Um mescal. Elisa perdida. Não, não faz isso não. Come logo. Vai derreter mais ainda. Açaí. Açaí, pupu. Gente, agora eu vou experimentar esse daqui, ó. McFlower de chocolate normal. Não, chocolate de Copenhagen. Tô muito assustada pra experimentar esse. Olha aqui, tem pedação de chocolate, olha. Então, eu vou provar esse daqui. Gente, é muito bom. É, amor, ele pode derreter. Hum. Hum, você vai ver o que é esse. Não, eu não vou esse. Gente, tem tanta vez que a gente tá perdido. Olha, pra mim, o mais gostoso... Foi, cadê? Eu gostei desse. Cadê? Eu acho que é esse. Eu gostei desse. Pra mim, o mais gostoso desse daqui é o McFlower de Kit Kat. Não, é esse de Kit Kat? Acho que é. O que eu mais gostei foi esse. O McFlower de Kit Kat. O McFlower de Kit Kat também é muito bom. Tá precisando entender o que é. Chegou. Chegou a tortinha de maçã. Vamos deixar ela pro final, olha. Vamos continuar com o... Qual é esse? Aham. Hum, hum, hum. Não, não quero. Eu tô perdida, eu quero comer tudo junto. Agora vamos comer. Gente, olha. Depois de tudo isso de doce, eu vou pedir pra eles colocarem um pequeno congelador e a gente vai levar em embalagem. A minha nota 10 é 10. A minha nota do McShake é 8. Não aguenta mais doce. E a minha é 26 mil. Isso é muito bom. Isso é 10. Isso é muito bom. Ó, então vamos lá. Qual foi o seu favorito, Lizzie? Já falei. Então, mas... Favorito. McFlour de Maltini, é... O que que eu gostei mais? É. Todos. Não dá nem pra saber qual que é o melhor. Formiguinha. Formiguinha. Vai, Lizzie, vai, Lizzie. Não. Formiguinha. Ó, nossa aqui também tem uma delícia. Nossa. E vocês, não vai gostar? Uma delícia. Uma delícia. Vai, vó. Qual foi o seu favorito? Olha, esse copenhague, não sei o que. Como é que chama isso? Copenhague. Copenhague. Sério? É que minha avó... Ô, gente, sabe o que a minha avó é? Sim, copenhague. Coitada. Tá, a da Lizzie, então a gente não precisa comprar foi o milkshake. E o meu favorito, sem dúvidas, foi esse daqui, gente. E a minha nota dele é 22 milhões. Dois milhões, tá bom. O meu... 45. O meu favorito foi esse daqui, é o McFlour de Kit Kat. Juro, ele é muito bom. É, ele é o sabor dos anjos. Caiu na peça. Ó, mas só porque esse foi o nosso favorito, tipo assim, o McFlour de Kit Kat, o da vó foi o Copenhague, o meu foi o Kit Kat, não quer dizer que os outros não sejam bons, né? Não, todos são bons. Todos são maravilhosos, a gente adorou todos. Não tem congelador pra eles, então a gente vai colocar todos no carro e vamos voar pra casa. Ó, gente, e a gente vai comprar. Tá bom, tô indo, obrigada. Tentando a cadeira, cair, continuando. E se for pra cá. E não tem cabelo louco. Deixamos a criança. E é isso, vamos colocar tudo no carro e aí eu encerro esse vídeo pra vocês. É doce em todos os lugares, vocês podem imaginar. Aqui, aqui, aqui. Mas valeu super a pena, gente. Adorei gravar esse vídeo. Ó, você gostou? Adorei. Gente, adorei. Deixam muito aqui nos comentários, mandem esse vídeo pra lá nos amigos. E deixam o like. Gente, vim dizer pra vocês que já encerram esse vídeo aqui, mas a gente tá achando pessoas na rua. E aí a gente acabou de achar um moço ali. E aí a gente tá entregando cerveja. Mendoza. Um indigo, né? E aí a gente tá entregando cerveja. Já entreguei o cerveja. E aí, conforme a gente for achando pessoas, a gente vai entregando. Então, não vai ter desfeitos. Isso é isso mesmo. Tchau. Tchau.